Pá, colei! E colei com quatro fofocas que abalaram a internet e uma que nem tanto na... Cola e voa! Ó gente, mas teve bom esse jogo do Barcelona contra o Juventus, hein? Muitos gols! Um louco pode se perguntar, ou me perguntar. E caso esse louco opte pela segunda opção, digo... Não, sei lá de gols, cara. Tava bom, pois tinha Demusa Lovato na plateia. Uhul! Dia 22, a.k.a. sábado, Demi colou lá em New Jersey pra ver a partida. E deu um pulinho no backstage pra tirar foto com seu bro Neymar. Tá no radar brasileiro essa Demi, hein? Ahem, Guilherme Bomba. Neymar e Demi deixaram o estádio juntos, tá? No lançamento do single Sorry Not Sorry, Neymar já tava todo ousado e alegre cantando no carro. Agora amizade especial de backstage. Isso dias depois das news de que Bruna Marquezinha estaria trocando curtidas com Nick Jonas no Insta. Estamos de olhar. De olhar ansioso e esperançoso. Chipamos Neymie. Uma coisa é sonhar com Neymie. Outra coisa é esse casal da vida real que vamos mostrar aqui, ó. Ô louco, bicho. William Bonner teve sua alma capturada. Foto em algumas culturas. Pela primeira vez ao lado da nova namorada, a fisioterapeuta Natasha Dantas. Olha, sei nem o que falar. Boa sorte aí. Muito legal esse namoro. Aproveitem bastante enquanto a domesticidade não mata a fagulha de esperança na vida 2 que vocês ainda têm. Casal bonacha. Um casal bem bonachão. Beijo do Lord of Chaos. Falando de Chaos, lembrei sabe do quê? Do mundo invertido. E não é que tem notícia maravilhosona de Stranger Things? Durante a Comic Con de San Diego, no fim de semana, saiu o trailer da segunda temporada da série que nós tanto ama. E dá pra ver o Will assombrado pelo mundo invertido. Ele é vinha tentando sair do mundo invert também. Dia 27 de outubro tem. Vem, bagulhos estranhos. E também na Comic Con em San Diego, teve o nosso eterno Kevin psicopatinha Ezra Miller, sendo apenas maravilhoso. Ele colou meio bêbado numa noite por lá e meio que dava pra ver que ele tava alegrão e pá. Perguntaram pra ele se ele tava meio bêbado e ele começou a zoar. Falou que o Flash, personagem que ele interpreta em Liga da Justiça, não fica bebaço, pois tem metabolismo rápido, né? Absorve tudo. Sei que um cara falou, ah, deixa eu ver se você tá com bafo. E Ezra lascou uma bitoca nele. Por favor, atores, façam mais isso. E agora? Um dance anos 90 para uma que nem tanto. Kate Perrinha come franguinho na praia. E essas foram as espetaculares e espetaculosas. Quatro fofocas que abalaram a internet e uma que nem tanto. How chicken, I love chicken. Assine o OK OK. Aproveita, é rapidinho. You gave me the sweetest taboo. That's why I am in love with you. You gave me the sweetest taboo.